Na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abri tua geladeira, encontrei suquinho de uva Deixa a mina tua xereca, agora eu vou chamando Eu vim S.C. Tá arraso na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Um minuto pra te falar, sei que é difícil pra tu me entender Vou beber, vou te confessar, não me vejo no futuro eu e você Eu não vivi, ainda vivi isso, na igrejinha é um paraíso Muita bucetia dentro do meu carro Joga bonito, me chama de trama, seu jeito acaba com a minha mão Pai mulher pode começar a descer Senta, fica, mostra seu poder Senta, dica, mostra seu poder Pai, mulher, bote, couve só descer Pai, mulher, bote, couve só descer Na onda do cante, foi na onda do cante Na onda do cante, que ela vai sentar pro monte Foi na onda do cante, foi na onda do cante Na onda do cante, que ela vai sentar pro monte Ela tá foqueta, faz novinha, ela já tá crazy E tá novinha, foqueta, tá querendo tomar leite Aqui ele fica, ela sentamos, 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 sentamos todos Vai pirar e ela tá na ronda É na pica que ela vai, é na pica que ela vai É na pica que ela vai, é na pica que ela vai Vai xerê, cafão Encostal, vou na parede, deixou bom de pene, 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 pene Fez o bonde, pene, 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 pene Fez o bonde, pene, 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 pene Na quine pica ela sentamos, 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 sentamos todos Na quine pica ela sentamos, 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 sentamos todos É na pica dela, é na pica dela, parece que é dançaria, olha só como ela faz, parece que é dançaria Eu não vim com o perureque, pica, pica, rabisca na teca, é na ponta da pica Eu não vim com o perureque, pica, rabisca na teca, é na ponta da pica Eu não vim com o perureque, pica, rabisca na teca, é na ponta da pica Eu não vim com o perureque, pica, rabisca na teca, é na ponta da pica Eu não vim com o perureque, pica, rabisca na teca, é na ponta da pica Eu não vim com o perureque, pica, rabisca na teca, é na ponta da pica Hoje eu quero perereca, no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha, no morro do sapo Raspadinha, limpinha, 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 limpinha Gifu, 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 gifu Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Gifu, 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 gifu Raspadinha, limpinha, 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 raspadinha KELVIN ASSESSO It's been coming for some time KELVIN ASSESSO KELVIN ASSESSO As are die KELVIN ASSESSO Parano também Sob המ Get here The He Eu te chamei pra vim pra minha guarda O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Eu te chamei pra vim pra minha guarda O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Eu te chamei pra vim pra minha guarda O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Ó, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Como mole, eu te conheço desde a época da escola Que tu matava a aula pra me ver jogando bola E na saída, na hora do recreio Tu era meu lanchinho, era o meu passatempo Tomando a pepequinha, escutando o sinal, batendo 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 Ô, mulher, eu te conheço desde a época da escola Que tu matava a aula pra me ver jogando bola E na saída, na hora do recreio Tu era meu lanchinho, era o meu passatempo Tomando a pepequinha, escutando o sinal, batendo Tomando a pepequinha, escutando o sinal, batendo Tomando a pepequinha, escutando o sinal, batendo Então vou mandar pra tu, ela tá no pique da frouse Então vou mandar pra tu, caralho E mulher gostosa, toma no cu E também vou mamaconha sentando no chumpir do caralho E mulher gostosa, toma no cu E também vou mamaconha sentando no chumpir do caralho E mulher gostosa, toma no cu E também vou mamaconha sentando no chumpir do caralho A casacazinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Dois topas de foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocada, o grelho da putiane Lá vai pirocada, o grelho da putiane Alô, desigualdade, escuta Olha o barulhinho Sabia, Letícia, Andres e a Carol Sabia, Letícia, Andres e a Carol O mar eu comi na chuva Outra eu comi no sol, o mar eu comi na chuva Sobe a Letícia, a Andresa e a Carol Uma eu comi na chuva, outra eu comi no sol O mar eu comi na chuva, outra eu comi no sol Uma eu comi na chuva, outra eu comi no sol Kelvin S.G.